Música Uma sessão solene realizada na noite de quarta-feira, 30 de agosto, no plenário Teutono Vilela, celebrou o dia do psicólogo com a entrega de certificados de honra ao mérito para profissionais da cidade. A iniciativa do evento partiu do vereador professor Marcos com aprovação unânime da Câmara Municipal. A psicologia é muito importante enquanto ciência e profissão, com suas várias abordagens, áreas de atuação, com a sua defesa dos valores fundamentais da democracia, dos direitos humanos, com o compromisso ético e social para com toda a sociedade, respeitando a subjetividade de todos os sujeitos. Então, nada mais justo do que homenagear psicólogos que fazem a diferença em Anápolis, ajudando no desenvolvimento humano, nas habilidades específicas, na educação, na saúde, no desenvolvimento social, para que a gente consiga construir uma cidade cada vez melhor, mais justa e humana, fraterna e solidária. A mesa diretiva foi composta pela vereadora Celiane da SOS, a coordenadora do curso de psicologia da Faculdade de Fama, Kaline Cunha, pelo fundador do curso de psicologia em Anápolis, Márcio Lupe, e pela mestre em psicologia Muriel Romero. No total, 47 psicólogos receberam um certificado de honra ao mérito pelos serviços prestados. Os psicólogos Mário Batista e Roberta Carvalho falaram da importância da profissão para a sociedade e do reconhecimento do poder legislativo. Olha, o trabalho da psicologia é um trabalho muito sério, que envolve ética e, sobretudo, localizar o que há de mais singular em cada pessoa. Então, é um trabalho feito de forma muito individual. E receber essa homenagem hoje tem sido algo muito feliz, muito alegre. Saber do reconhecimento de um trabalho feito com amor, com ética e dedicação, por mais de 14 anos, me traz muita felicidade. Então, essa profissão, eu acho que tem a ver com o sentido de vida, com o propósito mesmo. E, para mim, é a minha paixão, eu acho que é a minha grande responsabilidade, além de ser mãe, de ser pessoa, eu acho que é entregar uma profissão ética, digna e que cuide bem das pessoas. Então, não sei, eu acho que ter esse reconhecimento hoje é fruto de um percurso, de ter ajudado na formação de algumas pessoas na época da faculdade, ter sido professora, na coordenação da clínica que a gente tinha e do trabalho como psicóloga clínica com os meus pacientes. Então, hoje fica um agradecimento, acho que especialmente ao Marcos, por lembrar da gente. Mas um agradecimento a Deus mesmo, porque eu sinto que ele me entregou como um dom também. A minha família, acaba que família é o que mais sofre com a gente. Os sacrifícios da gente viver a profissão também, os próprios pacientes que a gente cresce com eles, a gente se forma através do trabalho com eles. Então, eu não sei, eu fico pensando, nunca me pensei num lugar de emoção de aplausos, nunca imaginava uma homenagem assim. Então, eu só entendo que é a comunidade dando um retorno positivo para a gente e eu fico muito grata, muito grata à comunidade de Anápolis, ao Marcos por isso, e à profissão que me abraçou em Anápolis. Legendas por TIAGO ANDERSON